Pô, pessoal, não tá na hora de bater o cartão, não? É, Daniel, mas você tem que terminar o serviço. Poxa vida, já tá de noite, né? A gente não vai terminar nunca de construir esse prédio. Termina logo de perfurar aí e cala a boca. Eu não sei mexer nessas máquinas pesadas. Sei lá, peraí, peraí. Ai, não funciona, pô. Daniel, você atingiu uma cumulação de gás. O que é? Cumulação de gás. Gás? É isso aí, pessoal. Hoje é dia de nosso vídeo número 40. E hoje é dia de falar sobre ação, romance, comédia, drama. De um filme chamado Armagedon, de 1998. E do que esse filme se trata? Nova York. Poxa vida, nada acontece em Nova York. Mas, por exemplo, nesse filme acontece uma chuva de asteroides, meteoros que seja. Poxa, podia cair no oceano, podia cair no México, podia cair no Brasil. Na Europa, sei lá, não. Caiu em Nova York. O que acontece? Matou muita gente. Destruiu prédios, carros. Foi muito horrível o que aconteceu lá. E aí a NASA recebe um chamado de um cara que estava olhando o espaço e viu que está vindo um asteroide do tamanho do Texas, do estado do Texas. Eles dizem, se esse asteroide cair na Terra, não vai sobreviver nenhuma forma de vida, nem bactérias, nada. Vai acabar tudo. Um dos pesquisadores lá tem uma brilhante ideia. Fala assim, não adianta jogar uma bomba atômica direto no asteroide. Você tem que perfurar o asteroide, inserir a bomba dentro e aí causar a explosão. Acaba com a ameaça. Restando apenas 18 dias, então você imagina assim, tem 18 dias para acabar com essa ameaça. Quem nós vamos chamar? Então vamos chamar os melhores perfuradores do mundo. Claro que eles são americanos. Só que o comportamento deles não condiz com o comportamento da NASA. A NASA tá com o nome de sério, tá? Essas coisas perfuradoras é um bando de boa vida que curte a vida, dá risada e é isso aí. E fica a dúvida. Esses caras serão capazes de salvar o planeta? O filme é dirigido por Michael Bay. Faz filmes bacanas, tipo os Bad Boys, a Rocha, a Ilha, Transformers. E o roteiro é de J.J. Abrams. Sim, o diretor dos novos Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas. Ele também é produtor da série Lost. E juntamente com ele no roteiro está Jonathan Hensley, que fez o roteiro de Duro de Matar, a Vingança, o terceiro filme, e Jumanji. O filme é estrelado por Bruce Willis. Fica até meio injusto de falar, assim, citar sobre filmes dele, porque ele fez muito filme que eu gosto. Muito. Também está no filme Billy Bob Troughton. Indicado três vezes ao Oscar. Venceu um. Ben Affleck. É, eu critiquei ele muitas vezes, mas ele venceu os Oscars, tipo, no roteiro de Gene Indomável, que é muito bom. E recebeu o Oscar também de melhor filme em Argo. Caramba, o cara está em alta. Liv Tyler, filha de Steven Tyler, vocalista Dora Smith, atuou em The Wonders e O Senhor dos Anéis, sendo que para Armageddon ela recusou o papel duas vezes. No lugar dela seria a atriz Denise Richards. Ela fez filmes como Tropas Estrelares. Will Patton, de 60 segundos, Duelo de Titãs. Steve Buscemi, de Cães de Aluguel, Os Cabeça de Vento. Vou falar sobre esse filme ainda. William Fittner, trabalhou em Mar e Fúria. Fez a voz do personagem Sandman, em um dos jogos do Call of Duty. E trabalhou também na série Prison Break. Owen Wilson, de Os Encêntricos Tenenbaums, Os Penetras Bons de Bico. E faz a voz do Relâmpago Macunha em Carros. Ele também trabalhou em Marley e Eu. Michael Clark Duncan, de A Espera de um Milagre. Esse cara já faleceu e eu confesso que a morte dele me abalou um pouquinho. É um cara que eu curtia ver os filmes dele e tal. E ele veio a falecer em 2012, aos 54 anos, vítima de uma parada respiratória. Peter Stormer, ator sueco. Ele faz filmes que eu curto, cara. Trabalhou também em Fargo, junto com o Steve Buscemi. Em Constantini. Em João e Maria. E trabalhou também na série Prison Break. Ken Hudson Capbell, fez uma rápida aparição e esqueceram de mim. Ele era aquele Papai Noel meio zoado, sabe? Também trabalhou no filme Por Água Abaixo, que eu também vou falar sobre esse filme. Jason Isaacs, de O Patriota, Falcão Negro em Perigo, O Terno de 2 Bilhões de Dólares. E em filmes também do Harry Potter. E uma rápida aparição do comediante Eddie Griffin. Lembra dele no Gigolo? Era um cafetão. Vocês chegaram a ver esse filme no idioma original, lá no inglês e tal? Aquela voz impactante na abertura do filme? Era a voz de Charlton Heston. O Ben-Ur. E o que falar sobre a Magedon? Tem seus altos e baixos. Os pontos altos, por exemplo, é que o filme foi indicado a 4 Oscars. Melhores efeitos especiais. Melhores efeitos sonoros. Melhor som. E melhor canção. Aquela música do A. Smith e tal. Pô, eu comprei o CD. Era legal, viu? Só que, por outro lado, o filme recebeu 7 indicações para a Framboesa de Ouro. Para quem não sabe, a Framboesa de Ouro é o oposto do Oscar. É quando você elege o pior. Pior filme. Pior diretor para Michael Bay. Pior atriz para Liv Tyler. Pior dupla em cena para Ben Affleck e Liv Tyler. Pior roteiro. Pior ator para Bruce Willis, sendo que ele ganhou isso aí. E pior música. Então, não dá para entender porque eles indicam a música para o Oscar e indicam a música para a Framboesa. É, é o melhor e pior ao mesmo tempo. O filme tem uma natureza muito patriótica, né? Se você vê o roteiro e assiste o filme, você acha até que é patriótico demais. É tão patriótico que a NASA deixou eles filmarem lá onde eles treinam os astronautas. Todo aquele cenário é a NASA mesmo. Caramba. E essa coisa do patriotismo foi tão séria que pela primeira vez na história, a NASA autorizou atores a usarem as roupas genuínas dos astronautas. Então, pense que aqueles figurinos dos atores custavam a cada um 3 milhões de dólares. Sobre a ideia do filme, Ben Affleck pergunta para o diretor Michael Bay. Não seria mais fácil treinar astronautas a perfurar do que treinar perfuradores para serem astronautas? Resposta do diretor Michael Bay. Ah, cala sua boca! E Michael Bay estava tão interessado nessa história do filme, de enviar perfuradores, tal, que ele disse assim... A ideia, se acontecer realmente, de um asteroide cair na Terra, seria muito boa, né? Enviar os caras para o espaço e tal, para perfurar. Mas é impossível. Não diga. Mas algumas ideias do filme foram boas e a NASA usou como objeto de pesquisa. Tá bom. Vai. Salvou. A cena em que o personagem do Bruce Willis conversa com sua filha e os olhos lacrimejam e tal... Pô, é uma cena tocante. Bruce Willis tinha realmente fotos de suas filhas para fazer essa cena. Entre todas as coisas que a equipe de produção usou para fazer esse filme, como a plataforma de petróleo, que era de verdade, o ônibus espacial também era de verdade. Se você juntar tudo isso, dá a quantia de 19 bilhões de dólares. Então imagina se eles quebram alguma coisa que foi emprestada. Assistindo o filme recentemente, eu percebi que naquela cena de abertura, que aparecem os meteoros caindo, destruindo os prédios e tal, aparece o DT Center, né? Uma torre com um buraco no meio e a outra torre faltando o topo. Mas os produtores sabiam que três anos depois haveria o ataque do 11 de setembro. Lembra na cena que o personagem de Steve Brucemi começa a ficar meio loucão? Ele começa, sabe, não agir de uma forma normal, começa a pôr o pessoal em perigo. Aí eles pegam ele e colocam ele numa cadeira e enrolam ele numa fita adesiva. Isto faz parte do protocolo da NASA. Se alguém ficar meio pneu, imobiliza o cara. E uma das coisas mais melosas e ingratas desse filme, na minha opinião, não sei a sua, é o romance do filme. O personagem AJ e a Grace, né? O Ben Affleck e a Lady Tyler. Ô enrolação! Ah, e fica aquela música. Nossa, eles se amam tanto. É incondicional esse amor. Estranhamente, na mesma época, estava passando o Titanic. Durante a produção do Jemargedon, estava o Titanic no cinema. E eles viram o sucesso que fez o Titanic, o Jack Rose. E isso fez um sucesso tremendo, né, nos adolescentes da época e tal. Aí o que eles fizeram? Vamos tacar romance meloso nessa bagaça? Então todas aquelas cenas românticas de Lady Tyler e Ben Affleck, tudo aquilo foi filmado depois. Pra quê? Vamos ter romance meloso. Vamos fazer sucesso. E ficou muito chato, na minha opinião. Repito, tá? Em geral, não é um filme ruim, mas é um filme que enrola demais. Aciona a bomba, detona a bomba, desarma a bomba, e vamos pro espaço, e o personagem morre aqui, o personagem vive ali, e os caras voam no espaço, e não voam por causa da roupa deles, mas os objetos voam. E aí tem os caras da NASA que querem detonar a bomba à distância, mas não é um filme ruim. Só que Michael Bay declara, este é meu pior filme. Se eu pudesse, filmava todo o terceiro ato. Tudo de novo. Michael Bay, este não é seu pior filme, vai por mim. Confia em mim. É isso aí, pessoal. Estamos terminando o vídeo de hoje. Peço pra vocês o joinha cósmico aqui embaixo. Não tem conta no YouTube? Faça sua conta, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, e até semana que vem. E aí E aí Obrigado.